Música Bem mais inflamada Ui Música Música A paga aqui é amarela Se ele botar para o lado dele Olha, ele é amarelo Aperta É isso É isso É isso A gente vai se colocar até do rio Nada, nada, nada Nada, nada Vai pra cumprir Vai pra cumprir Tá correndo Amei, ai amarei Amei 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 Ame 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 Amei 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 Vando! 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 Vanya! Muxa a barriga! Vando! Taina! Vando! Vamos ver! Vem! 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 Ele parece com o Mr. Bean, porra! Vem! Vem! Ele parece o Mr. Bean! Vem! 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 Alecana! Vem! Alecana! ANIE! Alecana! Ha 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 6i Cruza, 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 vamos! Oi! E aí O Guia B M A Curit Acai O Guia Boa Boa Aplausos E aí Aplausos E aí Calma aí o Pedrana, tá alegre com uma porra Dona Marinaldo Gua dona Marinaldo Não tem nem plano nem vi, rapaz Nem plano vai cair, não tem replem É um refrão, não sei É um refrão, não sei Vânia! 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 Obrigado. Senhoras e senhores, salvador.